Família, tamo aqui com o Pedrinho, Grêmio, Mundial, tem tudo aí né pai, pode falar Uma honra tá participando do seu canal irmão, uma honra pra mim Uma honra é eu tá gravando com você filho Família, é o seguinte, a gente tá tentando gravar pra vocês esse vídeo faz duas semanas, aí não tava indo agora que deu certo Então vou ter que dar show né Tá de sacanagem, tá de sacanagem Vamos ver, vamos ver, vai dar jogo bom Não, lógico que vai Partiu? Foi Pode dar um pontapé pai inicial Ai, família, começou o primeiro tempo agora, o Pedrinho tá com o Real, eu tô com a Juve Vamos ver né Calma aí, cuidado hein Ó meu homem, vai jogar Ah, toma Vixe irmão, baile É baile, quase errado não hein Caixa, vamos Ah não Ah, que isso Não é não, não é não, não é não Ó, ó meu time ó Irmão, ó meu time ó Ó meu time Vamos sair sete, ganhamos Ganhei, ganhei Isso, brinca aí, brinca aí que eu gosto, viu Ó, aqui é quase gola Não, gostei, eu gostei, amém que eu gostei Não, não, o bagulho foi pica, saiu jogando, mas aí deu nóis né Vai lá quadrado, é sua Ganhamos, ah não, não fiz isso Ah não, não fiz isso de novo Vamos goleiro Boa, afasta Nossa, não Ufa Tamo no jogo hein Tá nervoso filho Não, já mais né Que é pressãozinha de leve Ai, tamo Tamo online Ufa Nada, nada, nada Nada Que isso Aonde foi falta, ele tropeceu na bola Ah, tá maluco irmão Não sei, olha esse contra-ataque pai Que isso Nossa, merece sair gol daqui Fala pênalti, não tem, não tem Tem não Aí pai, primeiro tempo 0x0, tá pegado hein Tá equilibrado, tá equilibrado Lá e cá Família, acabou o primeiro tempo já 0x0 Vou começar já Não, vou mexer em ninguém Começou hein Segundo tempo família Agora, agora Lá em cima, pessoal lá em cima Rapaziada, sobe Sobe Falta Expulso O que aconteceu? Vamos mudar Ah, entendeu Ó o homem aí Nada Ah, nada Ei, meu time tá dando a vida Filho Papo reto Sai jogando Sai jogando Irmão Não, não Ali não Nada Se jogou Se jogou, irmão Ah, tá Muito obrigado Pá, não Não Irmão, deixa eu repelar pra você ver Não Achou que não foi menos Não Eu vou pegar Eu vou pegar Vou pegar, vem que eu vou pegar No meio eu peguei hein Vamos Vamos Tamo no jogo Tamo no jogo Rapaziada Esquece, filho Ah, eu dei essa brecha Vamos É o homem, filho É o raio Vamos Ah, não Não acredito Pai Não acredito Não acredito Olha isso aí Abri tudo pra Ah, não Não, não Eu peguei o pênalti Fiz o mais bonito Agora tem que ir pra cima O que eu gosto, ó Na cabeça do homem Não, não, não Não, não Impedir também Ah Tudo Tudo é seu Ih Tamo no jogo, família Esquece, moleque Você não sabe Deu, desce Não, não perdoa, irmão O que o meu coleiro fez? Espaulmou a bola Que dava pra ele fazer tudo, filho Assim que eu gosto Tá jogão, pai Pena não chegar na bola, né Bola pro mato, irmão Tá assustado? Bola pro mato Que é final de campeonato É só não posso Dar aquela brecha Olha lá De novo, ó Ai, eu não acredito nisso Olha a dúvida Que cara cagado isso Para, para Aí o jogo Novamente o jogo tava bonitinho Irmão, você viu que eu não desisto, né Filho, eu vou pra cima Eu pressiono lá em cima Contra-ataque O que que foi? Já acabou? No contra-ataque Acabou Não, mas olha aqui Posso falar? Ah Foi jogão Foi jogão, cara Jogo bom Foi jogo bom Família Foi um jogaço Duas brechas a mim Ele fez dois gols Eu não acredito ainda Assume que eu fui melhor, cara Não, você foi pique, irmão Parabéns Obrigado, obrigado De nada Obrigado Eu achei que ia pra prorrogação Até que ele entra ali com o Hazard Dentro do gol Aí é foda Aquilo ali é jogado em saeda já Seu zagueiro cansado Foi Foi, não acho que foi Irmão Vamos deixar a meta de like pro vídeo? Deixa eu ver Mil likes Mil likes? Vambora Então é isso, família Mil likes A gente pode estar trazendo outro Pessoa, filho Então É isso Então, família É o seguinte, irmão Muito obrigado por Você tá aceitando o desafio Você tá ligado que eu sou seu fã, né, moleque? Eu que te agradeço pelo convite, irmão Uma honra poder estar Vai Ih Coronavírus, hein, internet Só tem que te agradecer E eu que sou seu fã Oi Voltou? Vai, voltou Voltou Eu que agradeço Por participar do seu canal Sabe que eu sou seu fã Adivino demais o seu trabalho Vambora, irmão Te amo, velho Já, já Já, já vai ter desafio com a fera, família Aguarde Ó Olha aqui Fala comigo Meu momento youtuber agora Curte, comenta Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Compartilha da família Com os amigos E vambora Aê Gostei, hein, moleque Gostei Vambora Vambora, é isso, irmão Tamo junto Muito obrigado, velho Tamo junto É nóis, irmão Família, é o seguinte Esse foi o vídeo Com a fera do Grêmio aí Infelizmente Perdi pra ele de 2 a 1 Mas tamo junto Muito obrigado Se inscreve, comenta e compartilha Valeu Tamo junto